O 1º Batalhão Ferroviário recebeu a visita oficial do Comandante Militar do Sul, General Valério Estufi Trindade, no canteiro de obras da BR-116, em Barra do Ribeiro. Essa é uma das principais rodovias do estado do Rio Grande do Sul, onde o Exército está trabalhando na duplicação de 50 quilômetros, de Guaíba a Tapes. A comitiva esteve no quilômetro 321, onde está sendo feito o lançamento de asfalto. Depois foram para o destacamento, onde ficam os alojamentos, o maquinário e também a pedreira, local da extração dos materiais que são utilizados nas obras. Em seguida, estiveram na usina de britagem e de asfalto. Eu me sinto muito orgulhoso por estar aqui, por poder aprender aqui, junto com meus companheiros e meu chefe de equipe, que estão me passando tudo o que eu aprendi aqui. E para mim é um orgulho estar aqui nessa obra. É satisfatório poder estar aqui, poder fazer parte dessa obra. Até porque essa obra aqui vai fazer parte, vai agregar muito na economia do país e principalmente na segurança no trânsito. Eu queria dizer inicialmente da satisfação e do orgulho que eu tenho de estar aqui e constatar o trabalho realizado por nosso pessoal. Trabalho todos os dias da semana, eficiente, produtivo e que vai trazer muita segurança para o povo gaúcho nesse deslocamento pela 116. Eu tenho certeza também que a 116 duplicada vai favorecer as nossas exportações e vai contribuir para o desenvolvimento nacional. A previsão para que a obra esteja pronta é para o primeiro semestre de 2022.